Estou aqui na Carbig Contorno, onde você encontra inúmeras opções para trocar de carro, não é isso Gilson? É isso mesmo Renata, fevereiro fechando com chave de ouro e já começando o março acelerando com o calcanhar. Porque aqui o estoque é muito diferenciado, né? Olha, é um estoque diferenciado, selecionado, todos os carros com laudo cautelar, carros para todos os gostos e todos os bolsos. É isso mesmo, e por falar em carro para todos os gostos, gente, presta atenção nesse Honda Civic maravilhoso, eu tenho certeza que o seu sonho é ter um desses, né? Gente, é um Honda Civic híbrido 2023 com um preço sensacional, pode falar? Pode, claro. Ele estava marcado em fevereiro por R$ 229.900 e ele entra março a R$ 219.990. Que descontaço, é só aqui na Carbig, minha gente, e não para por aí, hein, porque tem um Jeep Compass novinho também, olha só. Treio Hawk, força e um acabamento superior, era um carro de R$ 131.990 e em março R$ 119.990. E Gilson, picape tem por aqui? Temos uma Toro de único dono, ela é uma Toro Volcano 2020 branca, a diesel 4x4, de R$ 126.900 por R$ 119.990. É, vocês viram, né? E só que totalmente diferenciado e selecionado. E as condições também estão? Condições sensacionais, negociamos com os bancos, vamos ter taxa de R$ 0.99 com entrada, a entrada pode ser parcelada no cartão de crédito. Vem para o Carbig, consulte as condições, você vai sair de carro novo. Fica a dica, hein? Vem para a Carbig! Venha!